Bom dia, meu povo! Olá, galera! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? De vez em quando apareço, de vez em quando desapareço, mas eu sou assim mesmo. Mas, lá no outro Teco Teco, tô todo dia fazendo lives, né? Aqui também eu posto vídeo, ó, avisar vocês que hoje é meu aniversário. Deixem seus parabéns aí pra mim, tá? Eu vou agradecer. Esquece da loura que não. Feliz aniversário pra você! É, gente, tô feliz. Tô feliz que é mais um ano que eu completo, mais um ano que eu tô viva, mais um ano que eu estou aqui com vocês e agradeço muito. Tá bom? E compartilhar isso com vocês. Beijo! Tchau!